A Igreja de Nossa Senhora da Conceição está localizada no Brasil, na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Foi elevada a santuário pelo Papa Bento XVI em 2005. Construída no início do século XIII, a edificação substitui a primitiva capela levantada pelo bandeirante Antônio Dias. O projeto e a edificação são atribuídos a Manuel Francisco Lisboa, pai do Aleijadinho. Ambos estão sepultados nesta igreja. Na capela Mó, o Santíssimo Sacramento é carregado por anjos, com notável medalhão no centro. No altar Mó, as colunas torsas das laterais, que são enriquecidas com florais em ouro. No nincho, há um trono onde se assenta a magnífica imagem de Nossa Senhora da Conceição. De tamanho natural, com coroa de prata e com 12 estrelas cravadas com pedras preciosas. Anexo à igreja está também o Museu do Aleijadinho, que contém um rico acervo da arte barroca. Venha conhecer Ouro Preto.